Esta é do Fernando Ferreira, para a Ile da Lima. Hoje adormeço e sonho a disparar para as estrelas. Olho para a lua porque é a única que não tem inveja delas. Acordo e vejo-te em todo o lado. Talvez ainda esteja a sonhar acordado. Já não sei o que é o certo ou o errado. Até parece telenevela, só penso nela. Nosso amor é colorido, que até dá para pintar uma tela. Adoro quando ela olha e diz-me que sou tudo para ela. És o meu chocolate e eu sou a tua canela. Levante chá. Killers. Se você nãoโ vá, diga-coe. Killers. Sponsored by Puma Leve para a banheira Leve muito espuma Se sabes quem é que bate, baby Skillers coração de chocolate, baby Liga-me Faz um teto a teto comigo Partilha um kit quieto comigo Quer ser mais que teu amigo Não repares que sou pobre pro teu umbigo Sou subvalorizado como o Mars Nem quer saber Porque eu sou Twix Eu sou duplo prazer Marota Olhas e riste Com esse arroz mais defado que Toffee Crisp Tu és perfeita menina Mais doce do que isso só se te chamasses Regina Quero-te comer Deixar-te derreter na minha mão No meu corpo até o amanhecer Quero-te provar Tocar e devorar Quero ser o teu ambrosio Levar-te a passear Sentiste? É o amor, baby Já vi curto Chocos lá de timor, baby Vem em barra e não derrete com o calor, baby Estás com sorte porque ele não perde o sabor, baby Vem em barra e não derrete com o calor, baby Vem em barra e não derrete com o calor Deixar-te derreter na minha mão No meu corpo até o amanhecer Quero-te provar Tocar e devorar Quero ser o teu ambrosio Levar-te a passear Amor Ero Deixar-te derreter na minha mão Quero ser o teu ambrosio Quero ser o teu ambrosio Obrigado.